Sabe o queridinho de quem gosta de carro da Volkswagen, o Golf GTI? Pois ele passou por um facelift e está mais potente. E está quase tudo certo para ele voltar para o Brasil. Roda a vinheta! E aí pessoal, eu sou Fabiano Mazeu, editor do Blogalto. E eu queria falar hoje com vocês sobre um carro que está completando 50 anos. Sim, 50 anos que o Volkswagen Golf foi criado em 1974 e ele está na oitava geração. E ele passou agora para comemorar os 50 anos por um facelift e mudou algumas versões, alguns conteúdos e algumas coisas ficaram muito interessantes. Ele continua tendo os motores a combustão, mas agora tem uma versão chamada e-hybrid. Que é uma versão híbrida plug-in, que ele pode chegar a andar até 100km só com a bateria. Isso é muito legal. A versão do Golf GTI, aquela que a gente já teve aqui no Brasil, ela continua em produção. Ela tem uma versão híbrida leve também, que não precisa plugar. E estão divulgando ainda todos os detalhes. O Golf GTI, sim, aquela versão esportiva querida por todo mundo, ela ganhou mais potência. E lembra de uma perua chamada Variant? Sim, ainda existem fabricantes que ainda acreditam no segmento das peruas. E a Volkswagen é uma delas, tem Passat perua, inclusive. E agora ela está lançando o Golf Variant. E o mais legal de tudo isso, além do carro ser um ícone da história da Volkswagen, um dos carros que mais vendeu na história da Volkswagen, é que ele pode estar de volta para o Brasil. Sim, a Volkswagen percebeu esse mercado dos esportivos compactos, com o Corolla Cross e o Honda Type R. E eles estão planejando trazer uma versão topo de linha, o Golf R, para o Brasil novamente, agora com esse facelift. Mas, de qualquer forma, ainda existe um zoom que pode voltar algumas versões do Golf no Brasil. Mas isso ainda são especulações que a gente ainda não tem confirmado. O que eu posso confirmar agora é como ficar o facelift, mostrar as novidades para você de todas essas novas versões do Volkswagen Golf. Mas antes eu queria dar uma dica para vocês, se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo das motos, carros, caminhões e ônibus, e não quiser perder nenhuma notícia, clica aí embaixo em se inscrever, porque você vai receber notificações de todos os vídeos que o Blog Auto posta, e são vídeos diários. Então, se você não quiser perder o melhor do mundo do automóvel, motos, caminhões, se inscreva. E o melhor, não custa nada. 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 And we'll be back again You make me feel so crazy Still in love with you You make me feel amazing When I'm next to you You make me feel so crazy My heart breaks for you Can't help but know that I'm Still in love with you You make me feel so When there's no hope Loving for you Who saw me Before I knew who I'd be What I have around me Means nothing to me If I can't share it with you Walking through all the dust Emories in frame Our past we simply left, babe But I don't close the door Waiting the chance When we'll be back again You make me feel so crazy Still in love with you You make me feel amazing When I'm next to you You make me feel so crazy My heart breaks for you Can't help but know that I'm Still in love with you You make me feel so You make me feel so crazy I don't know that I'm You make me feel so I don't take my So I think I am O que é isso? 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 Tchau . 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 Bem pessoal do Blogalto, espero que tenham gostado do vídeo com todas as novidades. Se você gostou, dá aquele joinha maroto que a gente vai ficar muito feliz. Se você ficou com alguma dúvida, é só perguntar aqui embaixo que a gente vai responder. Valeu pessoal, até o próximo vídeo do Blogalto. . 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 Legenda Adriana Zanotto